E a notícia do dia é José Sócrates vira Youtuber. O Youtuber é que está a dar. Olá! Estamos no início de Setembro e é a altura ideal para regressar à produtividade. A regularidade foi quebrada por excesso de trabalho, mas também pela envolvência que tive na organização da Vídeo, um encontro de Youtubers. A ideia destes vlogs é mostrar-vos um bocado daquilo que é o meu dia-a-dia. Vou também partilhar com vocês truques e dicas sobre vídeo online e também partilhar com vocês as minhas aventuras videográficas. Este é a Câmara do Pedro e se quiserem comprar, quanto é que custa? 5.750€ com desconto de... 50%! O mais importante no vídeo online é o carisma! Porquê que eu estou a fazer isto? Tipo, como é que se chamava aquele gajo da história? O infante Dom Henrique fez uma grande expedição com toda a sua gente. Estava aqui a ler uma notícia no Observador que diz, José Sócrates vira Youtuber para se defender do Ministério Público. Vou tentar comentar esta notícia, vou levá-la mais para a questão do Youtube e do vídeo online e perceber porquê que José Sócrates decidiu criar este canal no Youtube. Ex Primeiro Ministro publica vídeo comentário no Youtube para criticar tese do Ministério Público na Operação Marquês, tudo em legítima defesa e em nome da verdade. É possível ver também que o canal tem um nome, ou seja, isto para mim significa que o canal vai ter continuidade na produção de vídeos. Vamos ouvir do José Sócrates a razão dele ter criado este canal, o Embuste sobre a PT. Primeiro capítulo, o fim do monopólio. Decidi gravar estes pequenos vídeos em legítima defesa. Para alguém como José Sócrates que já teve todo o tempo de antena do mundo, necessita agora de vir ao Youtube para comunicar a sua mensagem, neste caso para se defender do Ministério Público. No fundo, a ideia sugerida é que o meu governo teria tido uma atuação desonesta de favorecimento dos acionistas da empresa. Bom, a primeira coisa que dá para perceber é que ele está a ler, ou seja, está a recorrer a um teleponto que lhe vai dando informação, garantindo que ele não está a dizer nada que não deva. Ou seja, está num formato muito formal que não permite criar uma envolvência com as pessoas que o estão a ver, que neste caso é o público em geral, mas também ele tem o objetivo de chegar aos jornalistas que depois vão pegar este conteúdo e vão espalhá-lo pelas várias mídias tradicionais, quer televisão, quer imprensa. Não com base em especulações, mas com base em factos, em documentos e em números. Rapidamente percebemos também que ele teve algum cuidado técnico com a imagem, a câmera é boa, a iluminação é boa e o áudio também está muito bom, o que significa que ele quer passar a sua mensagem com clareza. Neste momento José Sócrates tem 440 subscritores, está quase, quase a ultrapassar-me. O próximo grande youtuber em Portugal será José Sócrates. Sócrates, bem-vindo ao mundo do YouTube. Este vídeo fica por aqui, não se esqueçam de subscrever o canal, fazer like no Facebook e claro, partilhar o vídeo para chegar ao número máximo de pessoas. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau.